Lucas, louco, Pablo Vittar Hoje você vai embora só se eu deixar Hoje embaixo do lençol o bicho vai pegar Te pego de jeito e se pega fogo Deixa queimar Te vejo gostoso, eu tiro sua roupa Te levo pro paraíso Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Te levo pro paraíso Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Te levo pro paraíso Te levo pro paraíso Direto pro paraíso Diz o que você quer de mim, provocou e eu quero sim A noite toda A noite toda sim Sabe que eu gosto assim, hoje eu vou até o fim Me chama implora o meu amor Me chama implora o meu amor Meu amor, me assente que eu quero sentir calor Me chama e implora o meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Te levo para isso Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Te levo para isso Eu vou, eu vou, eu vou